Galera, olha só, como eu falei pra vocês, a gente vai roubar uma pauta do Felipe, olha a cara da felicidade dele. Falta pauta no meu canal, cara, como é que você vai roubar meu canal? Vai ficar sem o vídeo, vai ficar sem o vídeo, vamos roubar ou não vamos roubar? Vou roubar sim! Pode ir, tá liberado. E a vontade de chorar é inevitável. Vamos lá, que agora a gente tá indo pro estúdio do Felipe e vamos roubar uma pauta do canal dele. Eu sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão. Olá! Estamos aqui agora, onde eu sou o Pedro. Eu não vou fazer isso. Eu não vou, eu não vou. Eu não quero! Primeiro, eu já tô bolado porque vocês estão vendo aí a sintonia da câmera. Fã, é desse tamanho? Sim ou não? Bota nos comentários. Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Tá num negocinho, num pedestal aqui embaixo. A sintonia não, dá falta aqui, olha. Eu sou alta, sim. É nada. Na moral, vamos ser verdadeiro pro público, vem. Homem. Como vocês gostam de encher o meu saco? Mas peraí, minha defesa não é só, não, vocês são muito gigantes. Ah, tá. Na moral, tu é um metro e um biscoito, eu não vou discutir com o Thiago, não. Qual que é a cultura? Qual que é a cultura? 1,91. É coisa muito grande. 1,91? Eu tenho 87. Eu tenho 75. Eu tenho 75. Ai, é normal. 75, você não tem não, irmão. 75. Não tem não. Ah, não, que não tem o quê? Roubou, roubou. Roubou até 1,70. E olá, mané, tá te chamando de baixinha rei, mano. Beleza, beleza. Então, galera, olha só. Como vocês viram lá embaixo, Fico foi embora, mas a gente vai roubar, e já roubou, na verdade, uma pauta, ele escolheu. Peguei lá todo o roteiro do Filipe. Pegou mesmo assim? Roubei, roubei. Aí a gente encontrei que ele, inclusive, tem tudo a ver com o Final Level, que é personagens de jogos na vida real. Empolgante. Ele não ia saber falar disso aí, não. Não ia saber. Não ia saber. Não ia ter... Experts. Sai de cabeça. Sai de cabeça e nem roubar dele. Quer ver? Vou dizer um. Homem-Aranha. Homem-Aranha da vida real, boa. Primeiro personagem da vida real é o Homem-Aranha da vida real. Ih, rapaz. É um homem que escala muros e prédios, igual aos super-heróis dos filmes, HQs e gays. Miranha. O melhor super-herói que tem, Miranha. Vamos ver aqui uma primeira referência. Olha lá. Morreu. Traumatizou a filha. Morreu a perninha mexendo. Só faltou, saiu o tênis. Olha o tênis lá atrás. Olha a coluna, a coluninha aqui, ó. Na moral, já era, mano. Traumatizou as crianças lá atrás. Vamos, moleque. Nossa, esse tá feio, hein? O que é isso? É da Deep Red. Esse é Deep Red, hein? Eu vou cair! Quebrou, quebrou. Quebrou, velho. Ih, mano, madureira. Madureira. Ei, como era de madureira? Caraca, velho. Vai acabar. Aí não vai ficar. Aí não vai ficar. Ih, mano, é esse daí? Ah, jumento. Vai pular. Morreu, mas de resto tá tudo legal. Ó, 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 ó. Essa costada aqui, irmão, essa costada aqui, é aquela que você fica sem ar uns 15 minutos. Já tá ligado? Não foi. Esse tá na grama, vai ser... Ih, não, bala. Pô, esse é bravo. Brabíssimo. Ele vai batendo pula-pula. E olha lá, ajeitou o negócio. Ah, foi tranquilo. Não, não, não. Não, o maluco é bravo. Não, é. Não, não, esse aí eu quero ver agora. Esse aqui é igual o Cleitinho. É, Cleitinho. Esse é o Cleitinho. Esse é o Cleitinho. Vai, moleque, se ferra. Spider-Man, Spider-Man. É o mundo melhor. Ele está lá de Spider-Man. O que? Moleque, eu confio, confio, confio. Bateu na porta. Bateu na porta. Eu não vou nem falar nada. Agora, olha de verdade. Esse aqui é o Homem-Aranha de verdade. Ah, esse aí é o bravo. Eu já vi isso, filho. Ele vai escalar sem nada? Ele é bravo. Mentira. É verdade. É na área branca, ó. Na área branca, ele vai pegar nessa área branca. Mas eu nem com... Nem pegando ele na área nenhuma. Vai lá, meu parceiro. Vai lá, probói. Fui. O maluco é brabíssimo. Olha, tem a pegada de aranha mesmo, ó. Tá pegando no lugarzinho no checkpoint ali branco? Muito fácil. É eu. Ah, tá. Eu faço isso também. Certamente que sim. Oh, oh, oh. Quase que deu ruim. Ele tá pegando no podinho, ó. Ah, não é que é branca, que ele já subiu várias vezes. Ele fez... Meu! Que isso? Uma dádiva dos ninjas. Aí, ninjas, temos um ninjas. Qual a necessidade? Agora bateu palma. Não, pra quê, velho? Não, não, não. O que que ele ganha fazendo isso? Ô, o muro que eu já escalei pra jogar bola lá, o muro de Deus. Que isso, meu amigo? Parei de te falar. Que isso? Parabéns. Vem cá não tem medo de altura, velho. Agora pula. Agora pula é igual o Homem-Aranha. Solta o matex. Solta o matex. Que diabo é isso? Beleza. Então já vimos aqui o Homem-Aranha de verdade e os Homem-Aranha bizarro. Vamos ver aqui, ó. Sonic. A gente gravou um vídeo de Sonic agora, o Sonic de terror do mal. Capeta. Vamos ver aqui o que eles separaram pra gente. Ele é o Vida Real. É isso aí. Oh, não. Que coisa mais fofinha. Muito linda demais. É o Sonic, mas é o Sonic. Tem pra tu abrir um Photoshop, velho. Tu abre um Paint, mano. É azul que você quer? Não, faz no sentido do negócio. Pera aí. Solta, solta. Ah, você é horrível, velho. O Sonic eu não gostei também, não. Não. Free Fire, Skin e Wagner Moura. Ai, que bosta. Tem esse boneco mesmo no jogo? Tem igual esse aqui? Mas assim, inspirado no Wagner Moura mesmo ou é tão... Acho que é, tem que ser. O cara é um... Aqui, aqui. Meu personagem de Free Fire fez uma homenagem pros... Pô, tem 18 minutos de vídeo, Rogério. Tá maluco? Tá assistindo isso aí? Tá louco? É isso, os brasileiros. Não é chinês, o jogo é de Taiwan, não é? Free Fire? Hã? Você tá sudo? A galera da Asia tem mania de copiar e falar que é pirataria. Copia tudo, velho. E é homenagem. Não, eu fiz a homenagem aos Vingadores. Aí tem lá o Batman vestido de azul. Parece verídico, hein? Inspirado. Esse aí é maneiro, esse é maneiro. Esse aqui foi lançado hoje, o trailer. Tu viu? O 3. O trailer. O trailer do 3. Não, o trailer do Fortnite. Tá, mas esse aí não é espirado. O Fortnite é outro que copia todo mundo. Eles fazem parceria. Eles fazem parceria e fizeram agora com os Vingadores. Maneiríssimo. Ah! O Pokémon, olha lá. Esse é o Pokémon de verdade. Esse é de verdade. Faltou fogo no rabo. A gente resolve. Isso não é de verdade, não. A gente resolve aqui. O Gabriel vai começar. Ainda vem, Gabriel. Faz o Photoshop porque... Ué, pode perguntar ao Richard Rasmussen. É. Assim, assim. Ele foi colorido. É sim, é verdade. Ele vai dar o CTRL-C, CTRL-V, na verdade. Ele é muito bravo. Caraca, eu vou ser o melhor do mundo. Eu tô incrível. Minha moral, tu é o rei do país. Eu faço isso aqui desde 89, cara. Quando eu nasci. Faz tempo. Fazer altas montagens. Altas montagens. Altas montagens. Olha, se você quiser que eu dê uma ajeitagem. 89, tu nasceu em 89. Nasceu em 89. Dá pra agilizar aí? Bora, bora, bora. Agora tá bom. Ele pintou de preto, ele apagou o fundo. Pronto. É isso mesmo que se faz pra tirar o fundo da foto. Mas esse é o Pokémon da vida real. Parece que tem um vídeo. Vai estar cuspindo fogo. Só aceito tirar cuspindo fogo. Você fala cuspindo também? Cuspindo. É, mas a gente fala cuspindo. Mas lá no sul a galera fala cuspindo. Eu só aprendi, eu precisei ter... Legal. Olha lá a roupa aí. Charmander. Esse bicho não parece Charmander, não. Charmanderzinho. Charmanderzinho. Pelo amor de Deus. É tipo inspirado. Você sabe que os pokémon foram inspirados nos animalzinhos. Tá, assim, tem que visualizar bem. Não, é só Charmanderzinho. É onde tirar aquele cofre fogo? É só Charmanderzinho. Só foi... Então... Então tem que ser bem inspirado. Imaginar bem. Imaginar bem. Ah, você tava lá defendendo o Sonic? Olha lá. Não, defendi o Sonic. Ah, esse aí. Chegou. Igual. Esse tá melhor. Tá melhor. Esse tá horrível. Tá melhor. Olha lá. Tá pílios indicados. Fala aqui, tá igual. Olha o barulho que ele faz. O biquinho dele é. Que biquinho? Olha a porta ali. Olha o barulho que tá lá. Olha o barulho que ele faz, cara. Olha o barulho, ó. Isso é um... Isso é um... Isso é um... Volta, 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 volta. Não é o barulho dele? Ele fez o barulho que ele fez. Isso aqui... É barulho de elefante? Não, é ele. Que barulho de elefante? Ele dá pra ver isso, ó. Ele dá pra ver isso. Mas tu não conhece, né? Tu não conhece, né? Não tem nada de reino animal. Não, tu não conhece. Ó, o mil. Vamos ver o mil. É ele. Caraca. Tá bom? Tá bom? É ele. Mara, isso é um rato com deficiência, né? Claramente. Aí, olha ali. Meu Deus, que rato feio. É o mil. Isso aí não é desse mundo. Olha isso, que bizarro, velho. Não, tira disso aí, tira. Eu botei pra saber. Eu tira disso aí. Que coisa bizarra. Não, isso aí... Gente, não dá. Parece que colocar uma perninha num bicho assim, ó. Ô, bonitinho. Muito legal. Dá uns parabéns só pra Mãe Natureza. Parabéns. Parou a gravação aí. Fica zoando aí o rato. Olha só. Vai voar, vai voar. Não, 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 não. Não, 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 não. Cancela. Tô com coceira. Cancela. 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 Não quero mais ver. Vamos agora ao PJ. É esse? Nossa, bonitão. É um passarinho. É um passarinho. É um passarinho na moral. Que é laranja. Em alguns lugares. Ele é igual. Ele não tem o rabo amarelo ali atrás. É tipo, eu falei, é muito inspirado. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Vai embora. Chega. Agora confio o bico daí pra cá. Olha lá o bico aí. O que foi, bolou? Mas o bico do outro lá é rosa? E o do outro lá é preto? Você falou que o bagulho lá era igual o outro. E a fora é tudo diferente. Você tá brabo? Eu tô brabo. Não, mas tu quer que tenha uma bicha amarelo? Esse aqui é macho. O outro é mais macho ainda. Pronto. Ah, ele é machão. Agora, vamos ver aqui o bico. Que isso? Olha lá, PJzinho. É igualzinho. As pombas são mais parecidas. Caraca, ele engoliu o bagulho inteiro, viu? Caraca. Fabuloso. Paraca comendo aí o tomate gigante. O último agora. É a lagarta Caterpie. 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 Fico falar que não é mentira, amigo. Não, esse é. Não, tem que ser. Esse é real, né? Esse é real, né? Mas joga o nome do Google pra gente ter vários assim. Esse bicho tá morto, hein? Tá derretido. Tem vídeo, tem vídeo. Eu acho que isso aí é um salmão que ficou fora da geladeira há muito tempo. Olha lá. Um salmãozinho. Olha lá, olha lá. Vamos ver o vídeo. Lagarta tigre oriental andorinha desfrutando de uma folha em velocidade real. Caraca. Não tem nada a ver com a outra. Isso é velocidade real. Isso é velocidade real. É, ué. Olha aqui como ela não parece, porque ali é montagem, ó. Olha aqui, ó. Nada a ver. Não, é essa aqui, só que pintada. Ah, que bonitinho. Que nojo. Olha isso aqui. Imagina um desse, gigante. Imagina um desse, o tamanho do Tantã. Melhor não, né? Eu ia pegar a xereta e ir puxar. Cagão. Então olha só, os Pokémon aí, a gente viu os personagens da vida real. Felipe teve um vídeo... Que nojo. Roubamos o vídeo do Felipe. Ah, pronto. É, exatamente, roubamos o vídeo do Felipe. Então esse vídeo ficando por aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal do Final Level. Nossos canais estão todos na descrição. Um grande abraço, galera, e até o próximo vídeo. Valeu, galera, tchau.